Chegando aqui no Alta Serra galera Ontem tava tendo uma parada aqui no Estância Porque vou te falar hein, vi uns vídeos no Face Mano, bombando Uma festa das cores, se não me engano Essa mistura de eletrônica com funk Nossa, o bagulho tava lotado Eu tava vindo de São Bernardo de carro Mó trânsito na Cheeta E a aglomeração era aqui Era o fluxo aqui Os caras estavam aglomerados aqui Galerinha boa Hoje não estou com o cano direto Tô com o Dowty Race Ah, empapuça né meu Da hora o barulhão Mas chega uma hora que você fica meio cansado né Tá bom O Dowty Race também faz um barulhinho legal Não deixa a desejar no rompo A curvinha aqui é da hora hein Gostoso fazer essa curvinha Aqui também Só que tem óleo aqui eu acho Sei lá Se é óleo E a represa tá enchendo Tá chovendo bastante né Mas ainda tem que chover muito Eu vim aqui algum tempo atrás Você via essas ilhotas que tem ali Você via umas praias gigantes nas ilhotas E hoje já não tá mais essas praias E hoje já não tá mais essas praias Os atletas Que é uma concentração grande dos caras Vem correr Ciclistas Corredores E os caras da Estrilha Concentração dos caras da Estrilha É por aqui ó Vê Bar direito aqui Não é nesse não Mais pra frente É aqui Aqui que os caras se concentram Uma bike motorizada Uma bike motorizada Ah bike motorizada Aí é roubar né Negócio é vir aqui pedalar Não é nesse não Muito movimentado aqui, hoje não dá nem pra dar um gás Perigoso, né? Bastante ciclista Pedestre Dá uma retinha boa Eu dei uma mexida na frente da suspensão, deixei ela um pouquinho mais mole Tava achando ela meio dura Melhorou a moto, a moto ficou mais na mão, aparentemente A traseira eu não vou mexer porque eu costumo andar com a minha esposa Então eu não vou mexer na traseira, deixar a traseira assim mesmo Ih, tá pingando, hein? A gente tá chegando aqui também bem na cabeça da serra, né? Se você andar mais uns 3km aqui já é praticamente Cubatão Vamos lá Trulha ambiental, essa aqui é a guarda ambiental Como aqui é área de proteção Então eles fazem essa ronda aqui Aí, aqui é um trecho que já se torna proibido a entrada de veículo Ó Exceto, exceto oficiais autorizados Você viu como a represa tá cheia? Também, né? Chove sem parar, né? Oi? Acho que você pode chegar e entrar, mas de carro eu acho que não É, de bicicleta eu acho que pode Bom galera, finalizando o vídeo Falou, fui!